Fala galera, vim falar um pouquinho da prova de inglês, da prova da UERJ. Sem dúvida a prova mudou nesses últimos anos, a gente tem mais questões gramaticais do que anteriormente. Antigamente a gente tinha bastante questões interpretativas, hoje a gente tem que prestar atenção em afixos, prefixos e sufixos, em figuras de linguagem, marcadoras de discurso, mais até do que uma questão interpretativa. No entanto, é sempre importante a gente ler bastante, ter noção das organizações textuais, saber os nomes dos textos, como eles se organizam, como eles se aplicam e obviamente ler sempre as questões antes de ir para o texto, porque isso facilita e deixa o trabalho mais eficiente. Boa sorte! Boa sorte!